Então cara, não era ela não cara, não era ela. Não, mas cadê ela então cara? Não é essa mulher ali cara, não era não? Era ela, ela, vai lá ver. Mas cadê a coisa que tu tem que dar o dinheiro pra ela cara? Bota aí na cara, bota na cara, sabe cara? Viu, era a mulherzinha do crepe, mulher. Hã? Era a mulherzinha do crepe. Ah, não era não, ela ali, safadora ali. Não é, porra. É ela, é ela. É ela. É ela. Então vamos parar o foco ali, porra. Não, não. É tu mergues, cara. Porra, fudeu. Vai fazer o que? Olha o maluco vindo. Olha o maluco vindo ali. Olha o carro aí, bota. Não, vai fazer o que? Vai fazer o que? Cadê a Joana? Joana foi pra onde? Tá no meu peru. Caralho. Vou mostrar pra ela isso aqui. Joana, tu viu o que ele falou, né? O Ramon falou, aqui ó. Caralho. 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 Babaca. Não, ele falou filho da puta, porra. Quem, quem? Esse idiota que falou filho da puta. Ele abriu a janela, abriu a janela e falou. Bora, vai voltar depois. Só pensa em baixo. É, bora voltar. Vai, bora. Bora na causa delas aí, né, que você vai montar em casa. É ela, moleque. Tem que ser até absoluta. A Jéssica tava... Ela tava ficando aquele, vela lá. Tá bom que a gente já conhece a mãe dela. Caralho. Ah. Sabe onde tá sua filha? Sai onde tá sua filha? Sabe onde tá sua filha? Sabe onde tá sua filha? Sabe onde tá sua filha? Ela ganha uma trepada, cara. Sabe onde tá cachorra da sua filha. É aqui, é aqui. Vamos tocar ali nessa porra. Sabe onde tá cachorra da sua filha? Bora ele, bora ali. Tá trepando. Não, porra! Pulega, vete o pé. Tá maluco. Caralho, que merda, quebra bola, quebra bola, olha o quebra bola aí, pô, tô freando, caralho, que merda em vocês, velho, acho que eu vou até botar o cinto depois dessa, cara, fala com essa barra só, cara, te concentrando no moleque aí, caralho, vocês são foda, cara, eu vou corrar essa merda aqui, vou ficar, já sei, vamos acordar o Kaique, ele dorme cedinho, vamos acordar o Kaique, é, vamos lá na casa do Kaique, é, vamos lá na casa do Kaique, é,